Música A partir do lançamento da URL, a gente sentiu a necessidade de estar começando a divulgar o Ouviaí através de um evento que a gente resolveu justamente abrir o espaço de janeiro e fevereiro do Teatro do Futuro justamente para esse grupo, para esse público ter a opção também de poder ouvir música instrumental poder ouvir um jazz, poder ouvir experimentações sonoras e dar a opção para o público de coisas diferentes no ambiente de verão, carnaval, que é sempre o mesmo O que é mais importante, mais interessante é que essas bandas estão desconstruindo uma imagem da música instrumental que é aquela imagem de que a música instrumental está ligada a uma espécie de clube do uísque uma coisa de um som voltado para pessoas mais velhas o que a gente pode ver aqui é que a maioria do público é um público jovem que está antenado e que está curtindo escutar essa música feita por essas bandas todas baratas não são mais bem só. O Rabat no Quarteto Duplo é uma brincadeira. São jogos que nós criamos entre músicos, entre os convidados. que a gente conversa e a gente é regido pelo arco. Ele que indica o que vai funcionando e o que vai acontecendo de bom durante todo o processo. Se juntar todo mundo que faz música instrumental bacana e de qualidade, as pessoas que fazem essa música vão ter mais visibilidade por estarem juntas. Então acho bacana, ótimo. A CIDADE NO BRASIL